Sr. Presidente, muito obrigado, Nino, por esta hipótese. Falamos de fronteiras de Schengen e da crise dos migrantes e temos por isso que falar do Mediterrâneo. O MAM Mediterrâneo é hoje a zona mais mortífera do planeta para os migrantes. Sem meios seguros e legais para chegar à Europa, milhares de pessoas são lançadas para as mãos de contrabandistas e traficantes, arriscando as suas vidas em embarcações pouco dignas desse nome. Não podemos esquecer que as fronteiras marítimas da União Europeia no Mediterrâneo são fronteiras externas e que, ao contrário das fronteiras terrestres, não podem ser fechadas nem ali erguer-se muros, como muitos, se calhar, assim gostariam. O setor de transporte marítimo tem estado na primeira linha das operações de busca e salvamento e só no primeiro semestre de 2015 os navios mercantes foram responsáveis pelo salvamento de quase um terço dos migrantes resgatados do Mediterrâneo, colocando este setor sob enorme pressão. Sra. Comissária, por tudo isto entendo que não é demais reforçar a importância de uma abordagem séria, holística e concertada por parte da União Europeia à crise dos migrantes no Mediterrâneo, bem como sublinhar a importância da atividade desempenhada pela Agência Europeia de Segurança Marítima neste domínio e cujo papel deve ser reforçado. Muito obrigado. Obrigado. Amém.